Olha aí Brasil, o novo brinquedinho que o Aracibeli Fraga apresenta pra vocês agora no final do mês. O Plutão do Monteiro, este belo garanhão registrado no Mangalaga Machador, com 5 anos de idade, um verdadeiro cavalo de patrão e leva nas suas veias o sangue do elfo do Porto Azul. Plutão do Monteiro não é diferente não, viu? Plutão do Monteiro é estranho, é o verdadeiro cavalo de patrão, tanto para fazer belíssimas cavalgadas, como também pra botar no meio de uma eguada e fazer belos cavalos de patrão. Diferente não, estranho, é show papá!